Fala aí galera! Papo Folheiro Blackstone Mais um vídeo super curto Agradecer a todos vocês nas visualizações Agradecer a vocês A ascensão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando deslike Mas você que curte o conteúdo do Papo Folheiro Não está inscrito, se inscreva aí Ative o sininho e receba as novas notificações Pedi desculpa Porque a voz está um pouco rouca Deixamos um pouquinho baleado Mas vamos botar bronca, vamos botar bronca Por quê? Porque aconteceu coisa aí Aconteceram cenas lamentáveis E o canal vai jogar para você e você vai analisar Estou de fogão Hoje o Botafogo está jogando contra o Cristal Pá, lá serve os estudos internacionais E temos o início das oitavas Da Copa do Mundo Mas antes que eu comece este conteúdo Solta a vinheta Fala aí galera Fabapa, pro funheiro Mais um vídeo Mais um vídeo Mais um vídeozinho pra porta Mais um vídeo Mais um vídeozinho pra porta Mais um vídeozinho pra porta Mais um videozinho Pois bem Cara, corre aí Eu acho que hoje é o último dia Hoje não, essa fase das oitavas É a última fase que o Gabriel Tades Vai estar colocando o pessoal no grupo lá de aposta Do grupo de consultoria Que está dando o que falar Os caras estão no green direto Deu alguns heads Mas depois de um tempo pra cá É só green, é só estatística É só de indir no bolso Então entra aqui na descrição do vídeo E fale direto com o Gabriel Acho que as oitavas é a última etapa Que vai estar aceitando o pessoal aí no grupo Então entra aí, não perca tempo Não perca tempo Pois bem Rapaz, rapaz O que aconteceu lá em Goiás? Estou achando que é melhor, mano Sei lá, rapaz Fechar as portas Rever os conceitos aí De ser humano Rever os conceitos aí de Sei lá, compadre Eu vou colocar aqui Uma só Eu recebi várias Se você quiser ver Vem no grupo de membros Que eu tenho cenas exclusivas Desse caso Vou colocar uma A menos pior A menos pior Você analisa aí Que eu vou voltar analisando aqui Se liga aí Que eu vou voltar analisando aqui Eu vou voltar analisando aqui Passou do âmbito de torcida organizada São duas gangues A gangue do lado verde A gangue do lado vermelho Não me fala que isso aí é amor pelo Vila Não me fala que isso aí é amor pelo Goiás Não me fala que isso aí é amor pela Força Jovem Não me fala que isso aí é amor pelo Esquadrão Para, 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 para São marginais São assassinos Transvestidos Torcida organizada Que tem que ser banidos do nosso meio Porque vocês não prestam pra nada Meu irmão Isso aí não existe Ah, Tôber Mas o cara que apanhou Podia estar fazendo Não interessa, meu irmão Não interessa Porque eu cansei de ir pra jogo na minha vida Não sei nem quantos jogos eu tenho na minha vida, mano E eu nunca tive essa sede De fazer isso com alguém De massacrar alguém De bater em alguém apagado Nunca fiz isso, brother Sou de uma geração de Sabe o que é? Que começaram a ser ajudarias Eu vi ajudaria crescer Eu vi E nem por isso você pula pra ajudaria Meu irmão não deu pra você Tá vendo que não dá mais? Você sai fora Não é você tentar compactuar com isso aí Você virar uma Torcida organizada não faz assassino O cara já entra assassino Na torcida organizada Não vai querer me convencer De que não Porque se fosse na mão O cara ia na mão Não ia Não ia Porque o cara que faz isso Bate no cara no chão O cara que dá paulada Essa escadeirada que nego dá Isso aí, mano É o cara que não tem disposição De sair na porrada De trocar soco Não tem disposição De tomar um soco na cara Cair sentado e levantar Isso aí é um bunda mole E Goiás tá dando um show Tá dando uma aula De que tem mais bunda mole no Brasil Infelizmente Infelizmente Porra, a Força Jovem do Goiás Foi lá em São Paulo Porra, teve um caô com a Gaviões Todo mundo enalteceu Os caras viajaram Que bacana Porra, isso aí é o quê? Então As diretorias têm que começar A separar o joio do trigo Na esquadrão é a mesma coisa Estão dando aula De que não tem disposição Isso aí não é de disposição Cadeirada Com o cara apagado Nego tentando livrar o cara Parou, parou E nego batendo ainda Isso aí não é disposição Me desculpe Me desculpe Me desculpe Disposição que eu vejo aí É o pessoal de Curitiba Nego tentando sair na porrada É o pessoal do bate-anda É o pessoal do sobra-nada Nego batendo ainda Saindo uma porrada Aqui no Rio de Janeiro Mais ou menos Tem também Os bundão Que gosta de barra de ferro Tem também Mas na sua grande maioria Os caras gostam da adrenalina De sair na porrada Que são aqueles caras Oriundo do baile funk Que sempre trocou uma porrada Lá em Fortaleza Tem os caras Gosto de sair na porrada Lá em Sierra Amor Em Fortaleza Que marca lá no campo Lá e troca soco Porque ali só vai Quem quer trocar soco O mesmo, compadre Ali o cara vai Sabendo Que aquela jaca Não é a jaca manteiga Né, compadre O cara já sabe Agora o que o Goiás Está fazendo aí Estou falando Do estado de Goiás Não coloque palavras Na minha boca E nem sentimentos No meu coração Estou falando Do estado de Goiás Tem uma porção De bunda mole O estado de Goiás Presta bem atenção Para depois Ele fala Pô, o Tobé falou Que na Força Jovem do Goiás Tem a porção de bundão Não estou falando isso Estou falando Que no estado de Goiás Tem uma porção De bunda mole Que aí A diretoria de Goiás Força Jovem do Goiás E da Teve Tem que separar O joio do trigo Para não ter Esse bunda mole Do lado Que faz isso E é isso Que eu estou dizendo Prestem bem atenção Para não distorcer Minhas palavras Então Ficou por essa vergonha aí Espero Muito Que os culpados Por isso aí Sejam Pegos E sejam punidos Severamente Para servir de exemplo Para ninguém achar Que pode fazer isso aí Que a impunidade impera Impera não Tem que ser preso Tem que Tentativa de homicídio Tem que botar Para sentar Vem ser membro Do canal Vem ser membro Para você ver as exclusivas Tem exclusivas Absurdas Vem ser membro Do canal Então a gente Encerra essa matéria Pedindo para você Seja membro 4,99 por mês Pelo YouTube 5 reais Pelo Pixel 50 reais O anual Você participa De grupo De sorteio Tem a festa Do canal Dias 18 e 19 de março Você vai ter regalias Enfim Vem ver Essas cenas Vem ver Essas cenas Foram absurdas Foram absurdas Quero agradecer Porque eu posso agradecer Primeiramente Aquele lá de cima O Pai Xalá Que está me mantendo Eu estou soando Remédio direto Que está me mantendo Ainda vivo Que está me mantendo Ainda com disposição Para gravar esse vídeo Para você Quero agradecer Meu grupo de membros Que está lá Essa matéria Saiu do grupo de membros Saiu do grupo de membros Quero agradecer O grupo de membros Agradecer as pessoas Que vêm me ligando Agradecer as pessoas Que estão adquirindo O material do canal Para ajudar Tem a regata do canal O Bruno Dudiga Da Ira Jovem É o produtor Das camisas A DG Esporte A D Esporte Que se prontificou De entregar Esse material Se apalavrou De entregar Esse material Então você pode Já fazer Adquirir Que ele vai Entregar esse material E eu vou estar Te enviando A partir da próxima Terça-feira Então vem ajudar O canal Vem ser membro A gente está precisando Estou sem trabalhar Então estou precisando Produzir E é com a ajuda de vocês Com o trabalho Ah Tobias Mas eu quero fazer Uma doação Aí é a sua parte Você quer doar Não venha doar Para depois que ele Falar Eu dei dinheiro Para o canal Deu porque quis Eu não estou botando Arma na sua cara Estou aqui para vender O produto É vender o membro É vender O material do canal Vender o adesivo Do canal Se você estiver interessado 21 975 517492 É o zap Não faça transferência Para o meu Pix Não faça Entre em contato comigo Porque meu Pix Está bloqueado Eu vou te passar Um outro Diferente Por enquanto Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço A todos Vem Vem ser membro Fui Vem ser membro Vem ser membro